Hoje tem vídeo da criança, ó, aonde ele vai fazer com umas rampinhas aí, ó, ó, tá vindo, e vem. Ó, ele tava filmando, véi. Vai, vai, não, não quebra não, não quebra não. Tá cavucando buraco na terra e tá arrampando errado. É igual gato, cai sempre de frente. No direito, vamos ficar na 3S. Nossa! Ó, agora sim. É, tô com medo de acelerar agora. Vai. Que asagamãe, véi. Olha lá pro céu. Tá filmando o céu? Nossa. Olha o cavouco que o cara tá fazendo aqui, ó. Dá uma olhada no buraco. Ah, cara. Ah, cara. Ah, begui. Ui! Oh! Quase de malha! Ah, 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 ah. É o vi que se disseram dessa no raza, ó. É o vi. Oh, cacete Vamos fazer um percursinho, vai Vamos aí, vamos fazer um percursinho Vai ser a largada onde vai ser a largada Quer treinar primeiro? Caiu em pé, acelera Mas você carregou lá ontem? Eita, rapaz, cortei caminho Será que esse motor consome a maior bateria que o meu? Por causa dos KV? Será que tem isso também? Desconectou a bateria Desconectou a bateria, jovens Nossa, os bagulho entram por baixo aqui Ah, escapou Ah, entendi Estou vendo aqui as travinhas Vinha aqui, entrou por baixo E foi, velho Desconectou lá Que beleza Olha lá que beleza Aqui, ó Vou colocar uma rolinha aqui Daí trava aqui Suja a luva mesmo Mano, enchi o meu tênis de areia, velho De pedra Nossa, vou ter que tirar o tênis, velho Achei de areia 3, 2, 1, vai lá E aí E aí E aí E aí E aí Caio de pé acelera E aí 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 Nem parece que caiu carrinho Ó Eu preciso acelerar, eu tiro o dedo daqui de rampa E aí É O meu carro não vira mais O meu carro não vira Não vira Eu quebrei ele ali na Na grama Quando é um é outro E aí E aí O carrinho não vira Ou queimou o servo Ou desconectou aqui dentro Mas que dentro desconectar é difícil, né? É, pode ser que eu tenha forçado o carrinho na grama Ele tava amarrado aqui, ó Os dois lados Com grama Desse lado, desse lado aqui E eu forcei, sei lá, pra sair Deve ser lá pra ter queimado, será? Eu me escapou o bracinho, né? Sorte que eu não perdi o driveshaft Tá vendo, galera? É isso aí, brincamos um pouquinho Deu ruim Vai pro pitstone É, deu ruim Deu ruim Um servo queimado Uma pecinha quebrada Peguei o carrinho pra testar Essa pecinha que segura aqui embaixo, tá vendo? Olha, essa rampa tá... Olha aí, ó Até demais Acelerar ele em direita, meu Só dá um fotãozinho e ele já é em direita Ah, essa rodinha tá fazendo falta, hein? Que beleza, hein? Ó Ó Tá gravando, hein, Sorriso? Que beleza, ó Assim que é bom, ó Tá faltando um parafuso ali E o bagulho tá rolando Mas ele tá firme e forte, a criança aqui Então esse aqui, ó Esse aqui Esse cara põe esse parafuso aqui, tá vendo? Esse parafuso aí Aí eu não sei como O driveshaft, que é isso aqui, ó Que é o que dá tração ali Não sei se dá pra vocês verem Deixa eu pôr a luz aqui, ó Que é o que dá tração ali, tá vendo? Essa pecinha aqui, ó Que vira ali, ó Tá vendo? Ela vai encaixada naquele eixo ali, ó Vai encaixada nesse buraco aqui, ó Igual essa aqui, tá vendo? Aí ele tá tracionando E aí é só isso Tem que fazer nele pra arrumar É só soltar aqui Soltar esse aqui da cambagem, na verdade Esse cara aqui, ó Soltar esse aqui da cambagem Ela vai deitar e põe o driveshaft E depois põe o parafuso aqui Solta a rod e põe o parafuso Aí ficou zerado Criança divertidinha Esse tá de boa Então eu põe esse pra lá Esse aqui eu não brinquei com ele Porque não me dava tempo Mas eu vi que ele tá desalinhado, ó Olha como ele tá desalinhado aqui, ó Tá vendo? E também esse parafuso aqui dele É o mesmo parafuso do outro lá, ó Ele tá bem solto, ó Dá pra vocês verem daí Bem solto Aí precisa põe nele aqui, ó E esse aqui Que foi a tristeza Olha o que aconteceu Parece que queimou o servo Parece que o servo não tá funcionando A gente já abriu aqui, ó Abriu aqui Pra ver se ele tinha desencaixado, né Mas o bagulho é blindado Pra não entrar água E aparentemente não tava queimado, não As baterias estão no lugar Agora eu vou ligar ele aqui de novo Ele já tá ligado, não Cadê o fio dele? É esse cara aqui, ó Eu vou ligar ele aqui Acho que ele é desse lado aqui Ele ligou aqui, ó Ligou o botão aqui Cadê o botão? Aqui o botão desse lado aqui, ó Tá vendo? Já era pra ele arrumar, ó O servo Ele não tá arrumando Deixa eu ligar o controle Ó, ligou o controle Ele não funciona Não dá pra funcionar Eita! Vai ser voando? Ih! Ele não tá travado, ó Mas agora eu vou mostrar aqui Se tem que pedir outro na garantia Ou comprar outro Esse é o modelo dele, ó ADS-15M 15kg servo waterproof da arma É, jovens Quem acompanhou aí Viu que tem problema no servo Olha aqui, ó Tá vendo, ó? Tá focando aí dentro Aqui, ó Tá queimadinha dentro, ó Então queimou o servo mesmo Deu maior trabalho pra tirar esse servo aqui Porque o fio desse cara Ele é preso embaixo desse negócio aqui, ó Aí eu tive que tirar tudo isso daqui de parafusos E eu deixei na ordem Pra mim conseguir colocar de novo Descobri que tem uma pecinha quebrada aqui dentro Essa aqui que prende o ESC Mas não tem problema nenhum Descobri que o fio de ESC tá mastigado ali também, ó Tá vendo aí, ó? E vamos fazer os reparos Vamos pegar esse servo agora Vou mandar ali pra loja que eu comprei E vamos esperar eles mandarem o novo Eles vão contestar e mandar o novo Que tem dois anos de garantia É esse modelo aí, ó Então é isso aí, jovens Esse foi o vídeo de hoje Brincamos com o carrinho É um Taipon 6S da arma Aqueles ali são os dois da Utoys Esse é um A979 E aquele ali é um 144001 Esse é o número dele Beleza, então é isso aí Fico aqui com a triste morte dele E é isso aí Pule Tchau Tchau Tchau